Olá, bom dia a todos. Eu sou Carolina e quero agradecer a João Araújo por essa oportunidade de divulgar a poesia online em seu Balcão da Poesia e quero contribuir com a minha poesia preferida e ela é Jogos Frutais do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. De fruta é tua textura e assim concreta, textura densa que a luz não atravessa, sem transparência, não de água clara, porém de mel intensa. Intensa é tua textura, porém não cega, sim de coisa que tem luz própria interna. E tens idêntica carnação de mel de cana e luz morena. Luminosos cristais possuís internos, iguais aos do ar que o verão usa em setembro. E há em tua pele o sol das frutas que o verão traz no Nordeste. É de fruta do Nordeste tua epiderme, mesma carnação dourada, solar e alegre. Frutas crescidas no Recife revelado de suas brisas. Das frutas do Recife, de sua família, brisa tens a madeira tirante, muito mais rica. E o mesmo duro motor animal que pulsa igual que um pulso. De fruta pernambucana tens o animal, frutas quase animais, a carne carnal. Também aquelas de mais certa medida melhor receita. O teu encanto está em tua medida de fruta pernambucana sempre concisa. E teu segredo em que por mais justo tens corpo mais tenso. Tens de uma fruta aquele tamanho justo, não de todas, de fruta de Pernambuco. Mangas, mangabas do Recife que sabe mais desenhá-las. És um fruto medido, bem desenhado, diverso em tudo da jaca, do genipapo. Não és aquosa, nem fruta que se derrama, vaga e sem forma. Estás desenhada a lápis de ponta fina, tal como a cana de açúcar que é pura linha. E emerge exata da múltipla confusão da própria palha. És tão elegante quanto um pé de cana, despindo a perna nua de dentre a palha. E tens a perna do mesmo metal sadio da cana esbelta. O mesmo metal da cana, teça e brunida, possuís e também do oiti, que é pura fibra. Porém profunda, tanta fibra desfaz-se, mucosa e úmida. Da pitomba, possuís a qualidade, mucosa quando secreta, de tua carne. Também do engá, de musgo fresco ao dente e ao polegar. Não és uma fruta fruta, só para o dente. Nem és uma fruta flor, olor somente. Fruta completa para todos os sentidos, para cama e mesa. És uma fruta múltipla, mas simples, lógica, nada tens de metafísica ou metafórica. Não és o fruto. E nem para a semente, te vejo muito. Não te vejo em semente futura e grávida, tampouco em vitamina, em castas drágeas. Em ti apenas vejo que se saboreia, não o que alimenta. Fruta que se saboreia, não o que alimenta. Assim descrevo melhor a tua urgência. Urgência é aquela de fruta que nos convida a fundir-nos nela. Tens a aparência fácil, convidativa, de fruta, de muito açúcar, que dá formiga. E tens o apelo da sapota e do saputi, que dão morcego. De fruta é a atração que tens, a mesma que tens de fruta a atração, reta e indefesa. Sempre tão forte na carne e espado a despida da fruta jovem. És fruta de carne jovem, de alma alacre, diversa do oiticoró, porque picante. E tamarindo deixas em quem te conhece, dentes mais finos. És fruta de carne ácida, de carne e de alma, diversa da do mamão, triste, estagnada. É do nervoso cajá que tens o sabor e o nervo exposto. És fruta de carne acesa, sempre em agrais, como araçás, guabirabas, maracujás. Também mangaba deixas em quem te conhece, visgo, borracha. Não és fruta que o tempo ou copo d'água lava da nossa boca, como se nada. Jamais pitanga, que lava a língua e a sede de toda estanca. Aumentas a sede como fruta madura que começa a corromper-se no seu açúcar. Ácida e verde, contudo, a quem te conhece só dás mais sede. Ácida e verde, porém, já anuncias o açúcar maduro que terás um dia. E vem teu charme do leve sabor de podre na jovem carne. Ao gosto limpo do caju, de praia e sol, juntas o da manga mórbida, sombra e langô. Sabes a ambas em teus contrastes de fruta pernambucana. Sem dúvidas, és mesmo fruta pernambucana, a graviola, a mangaba e certas mangas. De tanto açúcar, que ainda verdes, parecem já estar corruptas. És assim fruta verde, e nem tão verde, e é assim que te vejo de há muito e sempre. E sempre se entende que uns te digam podre e outros te digam verde. É linda, né? Bom, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Né, João? Ó, muita força aí, figa. E vamos lá. É isso aí, amigos. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, literatura, poesia, declamação, literatura de cordel, então se inscreve aí no meu canal. A inscrição é gratuita e você vai estar recebendo esse tipo de informação para assistir aonde e quando quiser. Um grande abraço do João Araújo e até a próxima declamação.